Excelente notícia para o torcedor do Palmeiras, ou melhor, para o Abel. O Abel será o maior beneficiado dessa informação que eu vou compartilhar aqui com vocês. Também queria comentar sobre um representante de clube europeu que já está aqui no Brasil e vai assistir o jogo lá no Allianz Parque hoje e deve realmente levar a nossa cria. É, gente, triste, né? Mas enfim, vou contar os detalhes aqui para vocês. E o Palmeiras ultrapassou o São Paulo. Você sabe no quê? Não sabe? Então fique comigo até o final do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação. Assim você não perde nenhuma informação do Verdão aqui que eu trago para vocês. Deixa eu indicar rapidinho nesse vídeo, gente, a Onxbet. Onxbet que patrocina grandes clubes europeus e já patrocina o canal também há muitos anos. Então você aí que quer uma casa confiável para deixar os seus palpites nos jogos, inclusive hoje tem Verdão pela Libertadores, tem outros jogos de Libertadores também para você deixar o seu palpite e outras competições também rolando pelo mundo todo. Usando o meu cupom PALESTRINA, você vê o valor do seu primeiro depósito dobrar, podendo ganhar um bônus de até R$1.500. Então eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário o link da Onxbet para você ir lá, se cadastrar e deixar o seu palpite. Belezinha? Bom, hoje tem Palmeiras Independente Del Valle no Allianz Parque. Gente, um jogo muito importante para o Palmeiras vencer, podendo valer a liderança da Libertadores, na colocação geral. O Palmeiras se igualaria pontos com o River Plate e o Taleres. Por saldo de gols, acredito que o Palmeiras passaria e ficaria em primeiro aí na colocação geral. Estou muito otimista, né? Estaremos jogando no Allianz Parque, provavelmente teremos casa cheia. Eu vi que ontem tinham vendido já 22 mil ingressos, então eu acredito que vai ter mais de 30 mil ali no Allianz. E é um lugar que o Abel gosta, né? Se sente confortável, confiante. E o elenco do Palmeiras também. Então a tendência é que a gente vença esse jogo. Eu quero saber a sua opinião e o seu placar. Quem vai acertar? Me conte aqui o seu placar, o seu palpite para o jogo de hoje entre Palmeiras e Independente Del Valle. Bom, eu falei no começo do vídeo que o Palmeiras ultrapassa o São Paulo, né? E do que eu estou falando. Foi feita uma pesquisa aí de número de torcedores que aumentaram nos últimos anos, tá? O Palmeiras cresceu de 9% para 10%. E por que ultrapassou o São Paulo? Porque o São Paulo cresceu de apenas 8% para 9%. Me chamou a atenção aqui o Vasco, né? Que mesmo em toda essa situação que o Vasco se encontra, o Vasco subiu de 4% para 5%. O Flamengo continua em primeiro, também teve o aumento de 1%. E o Corinthians segue sendo a segunda maior torcida do país, mas caiu de 18% para 17%. Porque hoje, nasce uma criança e ela olha, né, para os times que ela tem opção de torcer e ela se sente na vontade de torcer para quem? Para o Palmeiras, né? Tô ligada. Eu sei que eu tô tirando onda aqui, gente, mas é real, é real, porque eu tenho muitos amigos rivais, é óbvio que eu tenho amigos palmeirenses, mas eu tenho muitos amigos rivais também, inclusive amigos são paulinos, que já me contaram que os filhos deles, os sobrinhos deles, se tornaram palmeirense por ver esse momento do Palmeiras. E é inevitável, gente. Hoje, a criança quer torcer para o Palmeiras, mesmo a família não sendo palmeirense, vendo o Palmeiras ganhando título todos os anos. É igual a época ali que o São Paulo estava no auge, ou na época que o Corinthians estava no auge. A criança, ela só quer gritar, comemorar título. É óbvio que se ela cresce numa família bem fanática, como é o caso, eu me intitulo aqui, porque a gente obriga a criança a torcer para o nosso clube do coração, se bem que não precisa obrigar, não. Meu filho já olhou para o escudo do Palmeiras e se encontrou ali, né? Mas é bem isso. O momento que vive o Palmeiras hoje, é óbvio que teria um aumento da torcida do Palmeiras, que agora se encontra em terceiro lugar, e com certeza nesse exato momento deve ter São Paulino chorando aqui nos comentários. Mas é isso, meu amigo. O momento do time diz muito. E o momento agora é o momento do Palmeiras. Quero saber a opinião de vocês aí sobre essa pesquisa que foi feita, se vocês concordam também. Representantes do Chelsea já se encontram no Brasil e devem assistir, inclusive, o jogo hoje entre Palmeiras e Independiente Del Valle, lá no Lias Parque. Depois, deve passar por uma reunião ali com o staff do Estevam, gente. E deve fechar negócio aí dessa venda, né? Óbvio, não só com o Estevam, mas também com a diretoria do Palmeiras, né? Porque todos têm que estar de acordo. Tomara que pelo menos o Estevam fique até o final do ano. Mas vamos ver o que será falado, o que será combinado aí nessa reunião. E assim que tiver mais informações de detalhes, eu trago aqui pra vocês. Mas já vamos tirando ali o Estevam dos planos do Palmeiras pro ano que vem, né? Infelizmente, gente. Quero saber a opinião de vocês aí sobre isso. Bom, eu falei no começo do vídeo que tinha uma excelente notícia pra compartilhar aqui com vocês e que o Abel, com certeza, gostaria ainda mais. No caso, as turnês da Ludmilla e da Ivete Sangalo foram canceladas. Ou seja, teremos mais jogos no Allianz Parque confirmado. Porque os jogos que não estavam confirmados pro Allianz por conta de show já estariam sendo redirecionados para a Arena Barueri. Então, com isso, voltaremos pro Allianz. É óbvio que são dois a mais, mas faz diferença. O Abel reclamou muito na última coletiva, inclusive até num tom que eu, como torcedora, não gostei. Mas ele, com certeza, deve ter ficado feliz quando foi avisado aí que vai ter mais jogos no Allianz pra jogar esse ano do que ele imaginava, né? Deixo a opinião de vocês, inclusive a opinião também sobre a fala dele ali na última coletiva, se vocês se agradaram ou não. Então, vejo vocês mais tarde aí com o jogo entre Palmeiras, Independente e Del Valle e o pós-jogo aqui no canal. Tamo junto até mais. Avante, palestra.